Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review de uma base que anda viral na internet. Eu já não faço destes vídeos há imenso tempo, eu antigamente testava imenso bases, tipo all day test e já não faço isso há imenso tempo e acho que esta base merece, por estar na boca do mundo. Não é uma base cara, é uma base coreana que é a prova supostamente de tudo. Promete ser a prova de transferência de suor, de água, de tudo, durante 72 horas e até promete ser a prova de transferência para uma máscara daquelas que nós usávamos em 2020 constantemente. Esta base é a Tear Tear Foundation, é a Mask Fit Red Cushion Foundation. Eu recomendoi um tom e vou testar aqui convosco, vou-vos mostrar a aplicação, o meu tom e um all day test. Obviamente não vai ser 72 horas como ela promete, mas vou experimentar durante o máximo de tempo que eu conseguir. Estou farta de ver isto online, James Wells, Stati Westbrook, toda a gente a dizer que isto é fantástico, portanto hoje é a minha vez de testar e dizer-vos que isto vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Esta base mega viral está a vender em vários sites coreanos, no estado de venda está um bocadinho mais em conta, está a cerca de 19€ e ainda podem utilizar o meu código de desconto para 10% de desconto. Tem 30 tons, portanto tem bastantes tons e vocês têm os subtons diferentes, portanto tem o C que é o cool, portanto o subtom mais rosinha, mais frio e o N que é o neutro, acaba por ser... E ainda tem o W, eu nem tinha visto este, ainda tem o W que é o worm. Eu no caso encomendei na fila dos segundos mais claros, eu tenho aqui tipo uma fila com tons, eu costumo ver sempre assim, desta maneira, nesta fila eu estou na segunda, eu encomendei o segundo da segunda fila. Se é o meu tom ou não, vamos descobrir, é o tom 21N Ivory. Tem 18 gramas e ela promete ser de longa duração, 72 horas de glow radiante, cobertura respirável, anti-transferência, anti-creasing, anti-sword, clinicamente testado para não transferir para máscara, portanto quando usa aquelas máscaras de proteção de quando estão doentes, por exemplo, ele fala mesmo aqui disso especialmente, e diz que é rápida a aplicação, hidratante, ajuda a cobrir imperfeições e a textura e ingredientes bons para a pele. Pronto, anyways, é uma base, tem imensas promessas, mas o que quase toda a gente está a dizer na neta é que isto realmente tem uma duração impecável. Eu estou a aplicar esta base à 1h16 da tarde, portanto até vos digo aqui, são 1h16 da tarde, vamos aplicar esta base, eu vou tentar estar o máximo de tempo possível com ela hoje. O packaging é assim, é bem grande, por acaso eu achei que era bem mais pequenino, típico packaging de cushion, é assim, tem um espelho aqui em cima e tem o aplicador, normalmente eles aconselham a aplicar com estes aplicadores e eu gosto, eu já tenho algumas bases cushion e eu gosto muito destes aplicadores porque são muito sedosos e depois obviamente eles podem aplicar o aplicador aqui e abrir assim e vão ter a vossa base. No caso, eu vou abrir isto, vamos experimentar e vamos ver, cá está, pronto. Temos então a nossa base, bora lá, ela diz que tem bastante cobertura, portanto eu vou devagarinho, vou mesmo com o aplicador, e vou utilizar o espelho que vem aqui, acho que sim, acho que pode ser, momento satisfatório. Ok, bora lá, vamos então aplicar esta base. Acho que em termos de tom está um bocadinho de nada clara para mim, eu iria para... se calhar dois tons acima, não é muito, não é muito mais clara, eu acho que ela está tipo um tom mais clara do que eu, mas como ela tem imensa cobertura, e vocês conseguem ver, tipo eu não pus quase nada na esponja, como ela tem muita cobertura, nota-se um bocadinho que é mais clara do que eu, mas bem, anyways, vamos lá nessa. Eu vou utilizá-la também como corretor, eu também não tenho muita olheira, portanto eu sinto que ela, se tiver uma boa textura, vai assentar bem debaixo da olheira e portanto vou utilizá-la também como corretor. Bora, testemos logo das duas formas. Não sei se perceberam, mas eu só fui ainda uma vez buscar base. Vou ficar um bocado fantasmagórica, mas está tudo bem, vamos assumir. Depois meto bronzer e está feito. Ok, agora acho que sim, já devo ir buscar mais um bocadinho para o outro lado. É muito fininha a base, mas tem muito boa cobertura. Preparação da pele, nada, eu pus apenas creme, não pus primer, não pus nada, portanto querendo. Quero mesmo ver como é que ela se comporta sozinha. Ela já está aí a fixar, é o que eu estou a sentir. Vamos pescar mais um bocadinho, só toquei uma vez. E vamos a este lado. Cobertura, cobertura. Eu gosto de aplicar estas bases assim em cushion, com pancadinhas, em vez de arrastar, porque o arrastar nunca... só com os pincéis é que resulta bem, mas com estas esponjinhas... Tanto com as esponjas Beauty Blenders, como com estas esponjas da cushion, é pancadinhas o que resulta melhor, sinceramente. Ok, só acho que apliquei um bocadinho demais, aqui na zona ao pé dos olhos, como conseguem ver aqui, está um bocado demais. Portanto, eu vou com o outro lado da esponja, que não tem nada. E vou tentar espelhar para aqui. Não me vou importar de pôr aqui um bocado por cima, porque eu hoje nem sequer vou da sombra nem nada, e vamos ver se isto realmente dura assim tão bem, neste caso. Porque eu tenho as palpas tão oleosas que, olhem, é um bom teste. Acho que não... Ela já se está a fixar e tudo, ou seja, já está a ser difícil até de espalhar e tudo. Acho que já não está com um acabamento tão luminoso como estava inicialmente, não sei o que é que vocês acham. Eu acho que ela já está mais acetinada, mas sem dúvida que está seca. Seca não é de estar a minha pele seca, mas seca da base já se fixou. Estou um bocado fantasmagórica, sem dúvida alguma. Mas bem, a esponja não ficou com nada, claro que está manchada, mas não ficou com nada. Já está a cravar aqui um bocadinho nas linhas do sorriso, porque ela já se está a fixar e então está logo a cravar, mas anyways, so far so good. Vou acabar o meu rosto todo, vou pôr um pó fixador, posso mostrar os produtos que vou utilizar para o rosto. Vou pôr o Elf Halo Glow Setting Powder, é para o solto, em todo o rosto, debaixo da olheira é para o solto tudo. Vou utilizar o Fenty Beauty Sunstalker Powder Bronzer, no Tom Private Island, este aqui. E depois, como blush barra e iluminador, vou utilizar este Pixi Glowy Powder Peachy Dew. Que é um rosinha metalizado, que fica tipo blush e iluminador muito bonito nas maçãs do rosto. Depois, para terminar, vou aplicar esta máscara de pestanas da Refy, que uma amiga e menina me emprestou, que é muito interessante. É aquela que eu falei no Yes or No. Esta é a Refy Lash Sculpt Mascara. É uma máscara de pestanas mais, digamos, natural, mas alonga imensas pestanas. Olhem-me esta escova. Eu acho que falei disto nos Yes or No's. Olhem lá. Eu nunca vi uma escova tão estranha na minha vida e devo dizer que não acho fácil de utilizar. No entanto, tem um efeito muito específico e vocês já vão ver, porque elas ficam longas, 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 curvadas, mas não ficam muito volumosas. Agora, eu às vezes tenho dificuldades a voltar a pôr a escova dentro do aplicador, do tubo, sabem? Bem, já entrou. E por fim, vou só pôr um óleozinho nos lábios da Kaja, que eu tenho estado viciada, que é o 05 Plum Paloma, que é assim, tem um tinto rosinha e efetivamente tinge os lábios. Vou terminar na maquilhagem e já vos mostro como é que está a pele no final disto tudo. Ok, temos a maquilhagem terminada, so far so good. Acho que a pele está luminosa, não está demasiado luminosa, eu acho que acabou por ficar com o acabamento acetinado. Claro, aqui está mais luminoso por causa do blush iluminador da Pixi, mas se repararem na testa e no nariz, no resto da pele sem ser aqui, honestamente, está acetinada. Não é tipo um luminoso, tão luminoso assim, é acetinado, mas está fixe. Não está a transferir nada, está com um toque seco, mas eu também apliquei pó, portanto neste momento, obviamente, que vai ser à prova de tudo, transferência de tudo. Pá, está a maquilhagem rápida, bem feita, anyways, voltamos daqui a umas horas, são neste preciso momento 1h33, portanto, eu vou tentar ficar com isto até para aí às 11h da noite, pelo menos umas 10h era fixe. Claro que ele disse 72h, mas tipo, não dá, 72h é impossível, portanto, vamos tentar ficar pelo menos umas 10h e eu volto ao fim do dia para vos mostrar. Tenciono a andar na rua e acho que vais suficar, portanto, vai ser uma boa maneira de testar isto, portanto, até logo. Ora bem, voltámos ao fim do dia, neste momento são 23h37, portanto, passaram-se sensivelmente 10h e acho que a base está ótima, sinceramente, está fantástica. Tudo está on, blush, bronzer, eu não pus iluminador, eu pus um blush que eu tenho tada a adorar, que é tipo um blush iluminador, portanto, mas está tudo on, está tudo perfeito. Eu estou um bocado oleosa, sem dúvida, mas eu não retoquei uma única vez o dia inteiro, passaram-se 10h. Eu, a partir da altura das 7, 8h, normalmente, por ter pele mista oleosa, fico sempre bastante gordurosa, oleosa, luminosa, principalmente na zona T, que estou bastante, e aqui nesta zona por baixo dos olhos, e estou bastante. Isto não é só, o blush iluminador veio até aqui esta zona, isto aqui já é tudo gordura e, efetivamente, se eu fizer assim, eu estou um bocado gordurosa. Agora, eu devo dizer, eu não concordo que ela é completamente transfer-proof, porque, imaginem, está bem que já se passaram imensas horas, mas se eu fizer assim ao telefone, tipo, se fosse falar ao telefone e fizesse assim, vou literalmente pôr o telefone na minha cara, pá, ficou, sabem? Olhem lá. Está bem que isto também pode ser blush e bronzer e tudo, mas, porém, podemos fazer outra vez, mas só na testa, mas, efetivamente, pá, obviamente que isto depende das peles, mas na minha pele mega oleosa, não há hipótese, transfer, sim, peraí, eu acho que assim vocês conseguem ver, já, está ali, estão a ver, portanto, transfer, não há hipótese. Se é smudge-proof, talvez, só experimentando mesmo com uma máscara o dia inteiro, se calhar é tipo, imaginem, uma estilo double wear da Estée Lauder que transfere pouquíssimo e só ao fim de muitas, muitas horas, mas, anyways, de qualquer das formas, eu também não estava à espera que fosse, tipo, não tocar e, tipo, não saísse nada, não fizesse nada ou não nada, sabe? Eu estava à espera que fosse de longa duração única e exclusivamente, porque eu também já não tenho expectativas irreais para a minha pele, porque eu sei que pele oleosa é pele oleosa, tipo, tenho tudo neste momento oleoso. É de longa duração, sim, gostei muito do acabamento, gostei muito da cobertura, gostei muito da duração, gostei muito como ela se fixa logo e como é fácil de utilizar. Gosto do compacto, acho que merece a fama, mas não acho que tenha nada de completamente diferente de tudo o resto. Acho que para uma base em cushion, sim, é diferente, porque as bases em cushion normalmente são hidratantes, luminosas, mas são ou muito naturais ou com pouca cobertura ou não têm tanta duração e esta acaba por ser um bocado, tipo, uma base de longa duração e eu comparo a mesmo, tipo, uma Double Wear da Estée Lauder, que para mim é a que eu conheço que tem mais duração, mas em versão cushion coreana, no caso. Portanto, eu acho que é, obviamente, sendo a Double Wear a minha base mais usada de tudo sempre e uma das minhas bases favoritas aos anos, eu acho que, obviamente, é uma excelente review a comparar esta base a essa. Mas, anyways, quero saber o que é que vocês acharam aí embaixo nos comentários e digam-me se já experimentaram a base, se usavam, se há algo que vocês procuravam. Eu, sinceramente, estou muito satisfeita e acho que vou usar muitas vezes daqui para a frente. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber as vossas opiniões aí embaixo nos comentários. Já experimentaram a base? Não experimentaram? Usavam algo assim deste género? O que é que acharam? Contem-me tudo aí embaixo nos comentários. Quero muito saber as vossas opiniões. E se tiverem mais alguma base que gostavam que eu testasse aqui no canal, digam-me. É um tipo de vídeo que eu fazia muito antigamente e nunca mais fiz. E acho que se houver uma base que está muito na boca do mundo e que vocês querem mesmo que eu teste, poderei sem dúvida fazê-lo aqui. Portanto, deixem-me abaixo nos comentários as vossas sugestões. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.